Quatro pessoas foram parar na delegacia de polícia civil suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação teve início no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Dentro da casa denunciada, os militares apreenderam um carregamento de maconha pronto para comercialização. O Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com detalhes dessa ocorrência. Pois é, Saulo. Essa operação foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, depois que uma denúncia anônima apontou para os militares que uma casa do bairro Turmalina havia recebido um carregamento de drogas. Os militares foram até esse endereço e encontraram ali uma grande quantidade de maconha que estava dividida em vários tabletes e também já estava grande parte dela pronta para ser comercializada. Três homens e uma mulher foram presos nessa residência ali no bairro Turmalina. Quem vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa operação é o sargento da Polícia Militar, Júnior Souza. Vamos ouvir. Recebemos denúncia anônima de pessoa que não quis se identificar e temendo por represário, de que no endereço desse Redes, indivíduos haviam recebido uma certa quantidade considerável de drogas e que eles estariam no local lá fazendo o invalo dessa droga. Diante disso, nós deslocamos para o local, avistamos uma moça chegando nesse portão já para chamar nesse portão quando a gente chegou e efetuamos a abordagem dessa moça para conversar. Nesse momento, um dos indivíduos que estava dentro da casa, ele abriu o portão assustando ali com a presença da polícia. E tivemos oportunidade, quando ele abriu o portão, a gente conseguiu visualizar em cima da mesa da casa grande quantidade de droga. Quando a gente efetuou a abordagem ao local, identificamos mais dois indivíduos dentro da casa, procedemos a abordagem aí e contabilizamos ali uma certa quantidade de droga, bem como uma balança de precisão. Pelo menos dois deles já são conhecidos das guarnições aí que atuam no bairro, envolvidos no tráfico de drogas, bem como em gangues lá. E justamente nessa questão do tráfico de drogas. Só fazendo uma correção aqui, Saulo. Na verdade, o sargento da Polícia Militar é o Júlio Silva, né, que falou aí com a nossa equipe. E ele disse também, né, pra nossa equipe que o homem que assumiu a posse da droga, ele já teria aí envolvimento com uma gangue ali da região do bairro Turmalina. Essa gangue que estaria também em conflito com um grupo criminoso ali na região. Agora todos os presos estão aí à disposição da justiça, o caso segue sendo investigado. Eu volto com você.